Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova casinha. Aqui é a porta de entrada. Aí tem essas outras duas casas. Aí aqui tem uma lavanderia bem legal. Entrando aqui na minha casa... Tem aqui a pia, ali eu coloquei os produtos de limpeza, o bujão, só o grosso pra afastar coisa ruim. Tem uma loucinha, uma loucinha. Aí aqui tinha esse suportezinho, eu coloquei essas colheres, que eu acho que fica mais prático. Aí aqui, meu fogãozinho. E aqui é a entrada, corredorzinha. Aí minha geladeira, micro-ondas, meu armário improvisado. Com o tempo vocês vão ver as mudanças que eu vou fazendo. Cada mês eu vou comprando alguma coisinha. Aí aqui, bem bonitinho, esse negocinho, o prego, que colocaram aqui, já tava assim. Aí eu coloquei essa mesinha, essa cadeirinha, o lixinho. A lima tava de passar. Aí entrando aqui é o quarto, eu gostei que ela tem porta. Aí ali minha cama, umas baguncinhas, que tá tudo improvisado. Minhas roupas eu deixei aqui. Esse móvelzinho é incrível, gente. Já usei como armário improvisado, já usei como sapateira, agora tá sendo meu guarda-roupa improvisado. Mas hoje eu comprei minha cômoda, aí vai chegar terça-feira. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como eu organizando e tudo mais. Aí ali eu deixei aquela caixa com meias e tudo mais. Ali umas coisas, ali outras bolsinhas. Aí aqui um saco, esse daqui é tudo saco de lixo. Aí essa roupa que eu vou tomar banho e vou vestir. Ali uma sacola com coisas, minhas caixinhas. Mas eu, que acabei de chegar do serviço. Aí minha baguncinha. Aí aqui meu ventilador. Meu notch tá ali. Aí minha penteadeira. Aí eu amei essa casa, gente. Tô tão feliz. Aí aqui o meu banheiro. Aí aqui eu gostei que tem essa muretinha, que dá pra colocar meus produtos. Eu. Aí aqui tem umas coisinhas. Aí tem os ganchos de toalha. Eu amei. Bem fofinho, gente. Tem a porta aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu novo cantinho. Eu tive que me mudar, me mudei. Porque... Depois eu conto pra vocês. Mas eu tô muito feliz aqui. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Hoje é... Quinta-feira. Eu me mudei da segunda pra terça. Aí terça eu terminei toda a mudança. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar seu like. Se inscrever no canal. Me seguir no Instagram. Beijo. Até o próximo vídeo. Aí a gente vai vendo as mudanças aos poucos. Que eu vou organizar. Deixar tudo a minha cara. Esse ano é o ano da mudança. Porque... E aí... E aí... E aí...